Olá, pessoal! Até o dia 11 de abril, quem tem direito à isenção na taxa de inscrição do Enem deve fazer a solicitação para o exame de 2018. Para saber quem pode fazer a solicitação, acesse o portal do MEC. Mas atenção! Quem foi isento e faltou o Enem de 2017 terá que justificar a ausência para conseguir isenção em 2018. Até a próxima! MEC.